A vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Azinheira, desafia o novo elenco da Federação Moçambicana de Futebol a democratizar o órgão em prol da transformação do futebol. As constatações foram levantadas esta segunda-feira a Imaputo na cerimónia de tomada de posse de novos inquilinos da FMF. Ver uma Federação Moçambicana de Futebol democrática, transparente, isenta e dentro dos preceitos da própria Federação Moçambicana de Futebol e a Federação Internacional. Enaltecemos os esforços e o excelente trabalho desempenhado pela Direção Sassante e esperamos que continuem a dar o seu contributo no processo de transformação do nosso futebol. A Federação Moçambicana de Futebol deve aprimorar a sua capacidade técnica e eficiência, transformar o manifesto eleitoral num programa quadrinal e privilegiar o trabalho em equipa. O presidente da FMF, Feisal Cidade, assegura que o organismo que dirige vai pautar pela inclusão de todos os fazedores do desporto durante o seu reinado. Nós lembra que o nosso manifesto de inclusão, nós vamos incluir todos os fazedores do futebol. Sim, o trabalho imediato é ver a saúde financeira da Federação Moçambicana de Futebol. O que eu também digo, os manifestos, os três manifestos vão ser muito bem-vindos, os dois nossos. Vamos levar o que é bom daquele manifesto para este manifesto. Vamos chamar estes senhores que fizeram um ou outro manifesto para também podermos entender melhor sobre os manifestos. Portanto, são todos nós. Quem saiu a ganhar, disse anteriormente para finalizar, quem saiu a ganhar foi o futebol moçambicano. Por sua vez, o novo presidente da Mesa da Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol, Teodoro Watte, reiterou a necessidade de se apostar na continuidade, principalmente nos aspectos que foram bem conseguidos pelo elenco de Alberto Simão Júnior. O Conselho de Direção, que respeite a ética desportiva. Este elenco, no que nos vai dizer respeito, como mesa da Assembleia Geral, será uma lista com um mandato de continuidade, no que tudo de bom se fez no mandato anterior e de correção em alguns aspectos que, entendermos, não se terem sido tão bem perseguidos. Refira-se que uma das apostas do elenco de Feisal Cidade passa por melhorar as infraestruturas desportivas para conferir qualidade na modalidade.